Canadá, Estados Unidos e México somam mais de 185 mil eleitores aptos a votar nas eleições de 2018. É o segundo continente com o maior número de eleitores fora do Brasil. Perde para a Europa, com 190 mil. Realizar uma eleição nesses países é um desafio, por dois motivos. Tamanho do território e a quantidade de eleitores. Mas nada que um bom planejamento não resolva. Além dos atendimentos fora dos consulados e embaixadas, alguns coordenadores fecham parcerias com organizações não governamentais. Em Massachusetts, isso acontece. Temos parcerias com nove ONGs ao redor de Boston. Nas ONGs, elas ajudam o eleitor a preencher o formulário de inscrição. E aí, uma vez por semana, ou de 15 em 15 dias, um funcionário do consulado vai até lá para receber os documentos. E a outra é que nós utilizamos as rádios brasileiras, que existem várias na região de Boston, para fazer uma campanha de esclarecimento ao eleitor e estimulá-lo a vir para as urnas. Está chegando Gente Nossa. Muito bem, minha gente, gente fina, gente nossa, é o pessoal do Consulado Brasileiro de Boston. É verdade, eles sempre têm usado aqui o programa Vem Viver, aqui na rádio 650M, aqui em Boston, para poder divulgar vários dos eventos e tantas coisas importantes que a nossa comunidade aqui de Boston precisa saber. Em 2018, 160 mil eleitores estarão aptos a votar nos Estados Unidos, em 472 sessões. Já no Canadá, serão 22 mil e 60 eleitores em 74 sessões. E no México, 3 mil 419 eleitores em 16 sessões. Este ano tem novidades para facilitar a vida de quem está longe dos consulados ou embaixadas. Para facilitar a vida do eleitor, estão sendo realizadas essas eleições fora da sede do posto para aproximar e permitir, do ponto de vista logístico, que o eleitor possa efetivamente votar. Participe do processo eleitoral brasileiro. O seu voto faz a diferença. No dia das eleições, não esqueça de votar, mas também participe ajudando o Consulado Brasileiro se tornando um mesário. Porque mesmo distante do nosso país, a gente nunca deixa de ser brasileiro.